Essa é uma bela história de uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Numa noite fria de outono Que as flores caíram no chão A estação que não tem cor A flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor e tudo o seu calor Ai que saudade de um beija-flor Que me beijou depois do outro Pra longe de mar Pra longe de nós Saudades de um beija-flor Que me beijou depois do outro Pra longe de mar Pra longe de nós Pra longe de nós Essa é uma bela história de uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Numa noite fria de outono As folhas caídas no chão A estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor e tudo o seu calor Ai que saudade de um beija-flor Ai que saudade de um beija-flor Que me beijou depois do outro Pra longe de mar Pra longe de nós Saudade de um beija-flor Lembrança de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo